Isso é o segundo dia do ano, mas 2018 já começou com novidades na economia. O salário mínimo e a tarifa de energia são pontos que podem modificar os seus hábitos. Ano novo, novo salário mínimo. Em 2018, ele será de R$ 954,17 de aumento em relação ao valor de 2017. Esse reajuste também modifica os pisos de aposentadoria, auxílio e pensões da Previdência Social. É a menor correção aplicada ao salário mínimo desde 1995. O Diese entende que o salário mínimo deveria ser em torno de R$ 3.700 para manter tudo o que a Constituição garante. Esse distanciamento é pelas políticas econômicas adotadas no nosso país ao longo dos anos. Outra novidade este ano, que também pode afetar o bolso de muitos brasileiros, é a tarifa de energia. Começou a valer no dia 1º de janeiro a tarifa branca na conta de luz. Essa tarifa branca é opcional e é o próprio usuário quem deve informar para a distribuidora de energia que deseja optar por essa tarifa. A partir daí, o usuário que consome mais do que 500 kWh por mês poderá economizar na conta de luz se ele consumir mais energia fora dos períodos de pico. Bandeira vermelha, bandeira verde, não sei o que, parifa branca, isso é um absurdo. Isso vai complicando a capacidade do cidadão comum entender isso aí, né? E depois, assim, a surpresa no final do mês. Você consome energia e você só vai saber quanto você vai pagar no final do mês. O salário não faz isso. O salário demora um ano para ser reajustado. E tem mais. Entrou em vigor a nova regra para os microempreendedores individuais. A principal alteração está com relação ao valor dos rendimentos anuais. Até o ano passado, poderia ser enquadrado como microempreendedor individual aqueles que ganhavam até 60 mil reais anuais. Esse ano, o valor passou para 81 mil reais. Esse economista acredita que 2018 mostra sinais de que será melhor. Mas é preciso ficar atento. Nós estamos entrando numa fase agora de melhoria. Melhoria do ponto de vista de oferta de emprego, o consumo está aumentando. Isso é muito bom. Isso é muito bom para 2018.